E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui pra analisar a nona rodada do Floripa Chess Open que eu joguei contra o GM Neuris Delgado Ramírez tá com a bandeira do Paraguai, mas é cubano, né, de nascença e ele jogou E4, E6, D4, D5 só um detalhe importante aqui, né nas duas rodadas anteriores eu tinha jogado com o Krico no dia anterior e com o Sup na primeira rodada do dia e essa daqui era a segunda rodada do dia, do dia 29 então eu já tava numa sequência um pouquinho complicada, né inclusive minha partida com o Sup foi bem desgastante e foi uma das últimas a acabar, talvez, não tenho certeza e pelo menos nas primeiras mesas foi uma das últimas a acabar e aí, sabe, aquela história não dá tempo muito de preparar não dá tempo de preparar nada, na verdade mal, mal, comer alguma coisa, né então eu já entrei nessa partida é... sei lá sem estar, digamos, 100% descansado, por exemplo e isso é ruim, né, no esporte da mente, né mas, tudo bem cavalo D2, tá, rachê, ele jogou C5 cavalo de GF3, uma linha que tá muito na moda e aqui eu joguei uma crítica, que é C toma D4 cavalo toma D4 e cavalo C6 e ele fez bispo B5 cravando o cavalo e bispo D7 defendendo C6 aí até aqui é teórico tem várias partidas nessa posição e geralmente, é... a galera joga aqui mais, é... cavalo toma C6 onde eu posso jogar peão toma C6 e bispo D3 volta, né aqui ele jogou bispo toma C6 que... bem, até onde eu sei deixa eu até checar aqui no book, né agora, aproveitando isso é... é um lance bem raro aqui, né bispo toma C6 que... bem, qual que é o problema desse lance, né ele cede o par de bispo, né e aí eu tomei de peão, né porque eu quero preservar o par de bispo e aí ele jogou rock e aqui que... a partir daqui que as coisas começaram a ficar um pouco bagunçadas pro meu lado, assim mentalmente, né é... eu... definitivamente não encontrei o setup correto pra jogar essa posição aqui... eu tinha que, sei lá pensar bem certinho como que eu ia seguir as próximas jogadas porque... é bem crítico essa posição se você erra o setup aliás, qualquer abertura é assim, né a coisa pode desandar e eu errei o setup, né qual que seria o lance mais correto aqui? seria bispo D6 que, inclusive... depois que eu joguei a partida fui dar uma revisada rápida e tal o Iago já tinha jogado essa posição de pretas online, né em 2020 que seguiu bispo D6 Iago que é especialista da francesa também é 2, cavalo E7 B3 e rock, né o que com certeza absoluta faz mais sentido se comparar com o que eu joguei porque... o E5 aqui já não vai ser tão problemático e agora o bispo volta pra C7 e sempre vai poder ter um F6 assim, né qual que é a diferença? quando eu jogo Dama C7 que a ideia é controlar E5, né Dama C7 no lance 8 ele jogou torre E1 bispo D6 joguei pra controlar o E5 e cavalo de 4 F3, né e aqui eu tinha que ter de novo muito cuidado pra não ficar sofrendo de graça estrategicamente o lance mais forte aqui mas isso eu só descobri depois do jogo era F6 e contra E5 por exemplo peão por E5 cavalo por E5 o fino aqui é jogar cavalo F6 se tomar em E5 ele joga Dama H5 G6 Dama por E5 Dama por E5 torre por E5 e essa posição eu vou consertar o jogador das pretas vai sofrer muito nas casas pretas aqui até mais porque ele tem um bispo de casas pretas então depois do cavalo por E5 o correto seria cavalo F6 até chegar em uma posição não é bem típica da francesa né porque também tem algumas sicilianas que por exemplo a Taimanov que as vezes pode chegar nesse tipo de estrutura mas assim lembra tem um cheirinho de francesa aqui né mas beleza não foi o que eu joguei joguei cavalo F7 não é exatamente um crime mas não é o melhor lance ele jogou E5 que eu acho que está correto bispo C5 quase único e C4 né por exemplo aqui ele está ameaçando cavalo B3 que é bem desagradável e C5 né e aqui de novo eu tinha que ficar bem atento como que eu ia cuidar das ameaças a forma mais correta seria A5 cavalo B3 por exemplo e lances como bispo B4 ganhando tempo na torre se bispo D2 eu poderia simplesmente jogar Roque na verdade é assim eu acho que essa posição eu estou pior por causa do meu bispo de casas brancas bispo de D7 bispo do sofrimento aí da francesa mas eu tenho uma massa de peões centrais ali que me garante pelo menos alguma jogabilidade boa no centro né mas aqui como eu disse não é o setup ideal para quem joga francês aqui então para piorar eu joguei cavalo G6 né e o problema é que o cavalo aqui nunca fica muito legal nesse tipo de casa sempre leva uns H4 H5 né então ele jogou cavalo B3 atacou meu bispo bispo E7 e bispo D2 aqui essa jogada dele é bem chata né porque bispo A5 tá chegando cavalo A5 tá chegando torre C1 tá chegando né e de novo eu tinha que ter muito cuidado aqui como que eu ia jogar né aqui eu confesso que eu ainda pelo menos nessa posição eu tenho boas dúvidas aqui é do que realmente eu tenho que fazer aqui de pretas nessa posição às vezes eu penso que D por C4 é o caminho que Rock é o caminho que A5 é o caminho nessa posição né mas eu acho que aqui já não tá muito legal eu joguei Rock ele fez 2 C1 mas o momento crítico aqui eu tinha que encontrar sequências bem corretas aqui pra jogar provavelmente o caminho seria A5 mais uma vez né e mas é infelizmente essa partida que eu passei longe de encontrar o meu xadrez e joguei uma sequência bem ruim aqui que foi Dama B7 e bem parece que não não dá muito problema mas esse lance aqui já é estrategicamente perdedor assim é analisando assim com o computador mais profundamente e tal e também o meu sentimento durante a partida é eu pude ver que esse lance ele é bem ruim talvez a melhor chance seria a torre de F ou pra C8 ou pra B8 e depois tentar 5 seria uma chance mais correta porque libera a casa F8 pro cavalo de G6 mas quando eu jogo Dama B7 que foi o lance da partida H4 e aqui não tem escolha fácil aqui mais pras pretas aliás eu arrisco dizer que aqui já tá perdido eu sei que não parece que tá perdido mas é confia em mim eu joguei essa posição aqui aqui já a casa já caiu e bem joguei Bistão H4 falta de opção mesmo cavalo por H4 cavalo por H4 Dama H5 atacou meu cavalo é cavalo F5 leva G4 então eu segui cavalo G6 cavalo é Tor C3 claramente a ideia dele é uma ideia maldosa Torre H3 e temas de mate e aqui a casa já caiu Bistão H8 aqui na verdade já não tem defesa eu até durante a partida eu fiquei com a sensação que eu havia jogado errado e que uma posição como essa eu ainda teria defesa mas não tem defesa aqui já tô já tô perdido independente do que eu jogue eu ainda segui mal segui Bistão H8 cavalo C5 Dama E7 minha dama tava atacada né e aí Torre H3 GG né eu ainda segui H6 e tomei uma mini mortal Bistão H6 e sabe que eu furei aqui mas aqui não é questão de furar o cálculo né é que aqui já não tem saída mesmo é que na minha cabeça eu pensei que depois de GH6 Dama H6 ameaçou mate F5 F6 e eu pensei que ele iria jogar um lance como peão por F6 né ou inocência e depois de Torre F6 que eu estaria aqui no jogo né só que minha falha no cálculo mas na verdade é assim mesmo que eu jogasse correto eu iria ser mortalizado de outra forma mas da forma que seguiu a partida simplesmente tem cavalo por F6 e agora acabou né o detalhe é que eu não posso tomar o cavalo que dá uma H7 é mate minhas peças defendem as casas H7 H8 por um 3 e o mais cruel é que eu não tenho um lance aqui tipo qualquer coisa que eu fizer ele por exemplo ele tem continuações aqui por exemplo ele pode simplesmente tomar a torre ele pode simplesmente tomar ainda assim ele pode simplesmente jogar cavalo C7 no momento apropriado passar outra torre para E3 ou até para coluna C e coluna D então o engraçado é que aqui não tem lance ele simplesmente pode tomar a torre em F8 aí no ato de desespero aqui choquei EF7 mas com a ilusão que ele poderia jogar cavalo G5 cheque eu voltaria o rei mas Cd5 fi nesse lance C toma d5 e aí o lance a última pá de cal dessa partida sofrida cavalo C7 abandonei porque não dá mais né porque bem ele simplesmente está ameaçando uma dama H7 mate as casas de fuga do meu rei estão controladas e tem um monte de peça minha atrapalhando meu rei de fugir então ele ameaçou dama H7 mate se eu tomar o cavalo dama H7 ganha minha dama e se eu jogar por exemplo torre H8 que era também minha esperança inicial nessa posição aqui ele pode jogar tanto o dama H8 quanto o dama H7 por exemplo dama H7 é mais plástico eu acho porque se eu tomar a dama torre toma por exemplo rei F8 torre por E7 qualquer coisa toma E7 cavalo por A8 essa posição é de simples abandono enfim então cavalo C7 simplesmente não tem mais o que fazer eu acho assim essa partida eu perdi mais ou menos naquela decisão assim que eu já me compliquei no jogo na verdade foi mais ou menos por aqui eu realmente não gostei desse meu lance dama C7 não é que eu perdi a partida mas o dama C7 eu acho que já começou a comprometer meu jogo por que eu não joguei bispo D6 e cavalo H7 às vezes eu faço umas jogadas que realmente depois eu vou analisar a partida e eu falo o que passou na minha cabeça de jogar dama C7 aqui por que não simples bispo D6 e cavalo H7 essa seria uma versão muito mais interessante se comparar com a partida não quer dizer que eu salvaria a partida talvez eu perderia por outra forma mas seria melhor mas enfim é isso aí de qualquer forma jogar de pretas com Neuris é sempre complicado então mas podia ter jogado melhor fazer o que é a vida então é isso aí não esqueça de deixar o like se inscrever acionar o sininho compartilhar com a galera e é isso aí galera vamos que vamos também